Galerinhas, sejam bem-vindos ao Userfamines do Narcãe! E se vocês não deixarem o like agora em menos de 3 segundos, o meu pai vai dar pesadelos em vocês! Eles já deixaram o like, galerinha! Já deixaram o like, papai! Então nunca mais vai ter pesadelo na sua vida, só sonhos bons! Isso! Então comenta aqui embaixo, galera, qual é o seu maior sonho e pra gente descobrir, belezinha? Então agora se inscreve no canal, ativa o sininho e comentem o seu sonho! Agora fiquem com o vídeo! Não, não, meu pai não pode ser ele! Não, 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 não! Ai meu Deus, eu tava tendo um pesadelo, papai! Sabe qual pesadelo eu tava tendo? Que você era meu pai e tava de verdade num sonho! Mas eu sou seu pai de verdade! Ah, não! Que pesadelo! Não! Não, que pesadelo! Vou tacar um ovo na sua cara! Para com isso! Eu sou muito legal! Ai meu Deus, não! O meu pesadelo continua na vida real e no meu sonho, não! Cadê eu? O quê? Cadê eu? Cadê você? Eu não quero! Cadê eu? Eu não quero mais o seu filho! Por quê? Por que não? Você vai fazer assim, birra, agora? Uhum! Você é um Darkrai! Tenha respeito! Hum, eu sei, mas eu gosto... Me solta! Vai ficar na água agora, só de raiva! Sabe que não me afeta a água, né? Ai, que saco! O que que te afeta? Você sendo meu pai! Eu sendo seu pai? Uhum! Então você vai... Olha, você odeia ficar com treinadores, né? Não, não, não! Treinadores não! Treinadores não! Não, 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 não! Treinadores não! Não, sai! 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 Papai, sai! Para! Para! Eu odeio humanos! Eu quero você fazendo o seu trabalho! Colocar no pesadelo nos outros! Tá bom, eu vou colocar... Vai botar pesadelo aqui! Começando aqui, vai! Pode começar! Tá, pode selecionar o Amparos aqui? Uhum, pode! Mega Amparos! Você vai ter um pesadelo agora! Uhum! Ah! Ai, meu Deus! Por que tá fazendo o casaco de mim? Não! Não, 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 não! É muito legal brincar com os pesadelos das pessoas dos pokémons! Mas que pesadelo foi esse, filho? Ele tava virando um casaco! Sabe o que é uma ovelha aqui? Que é isso? Não pode fazer isso, filho! Peraí, tem mais um aqui! Cadê aquele Voltorb que tava aqui? Cadê? 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 Cadê o Voltorb? Ih, não tá aqui! Aqui, ó! O Voltorb vai ter o seu pior pesadelo! Ai, não! Vou virar uma pokébola! Não! Não! Uma pokébola, não! Uma pokébola, não! Ai, é muito legal! Papai, o que foi? Não tá certo, não? Vai nesse aqui, ó! Tá bom! Ratcate, você vai ter o seu pior pesadelo! Não! Não, não, não! Eu sou de uma seringimada de TV! Que um gato toda hora perseguiu! Não, não! 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 Não, por favor, não! Não! Não, não, não! Eu não quero esse gato! Esse gato se chama Tom! Por favor! Não! Não, não! Ele tava achando que ele era o... Ele tava no Tom e Jerry! Ai, meu Deus, filho! Que foi, papai? Depois fica usando a gente que a gente tem o topete igual o do Whis do Dragon Ball! Ah! Ah, mas o Whis é legal! Ai, meu Deus do céu! O Ken Gascan, vai! Ken Gascan, vai! Ken Gascan, você vai ter o seu pior pesadelo! Ai, por que a gente não consegue mais pular? Corre! Corre! Eu não quero mais pular! Ai, pai! É o meu pior pesadelo! Ai, ai! Ai, não! Esse daqui vai ser legal! Você vai ter o seu pior pesadelo! Ai, não! Eu sou um tapete! 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 Eu sou um tapete! Tapete! Filho! O que foi, papai? Ele realmente parece um tapete! Olha lá! Ele tá tendo lugar no tapete! Olha lá! É! Ele é junto! Agora vamos atravessar a parede, né? É... Vamos! É claro que eu sei atravessar a parede! Olha, eu tô aqui já! É claro que eu sei, ó! Ó, o meu ombro sabe! Ó, você tem... Ó, vamos lá! Quer que eu te estire? Vai, quero! Vamos lá! Você tem que se concentrar! Tá, eu já tô concentrado! Eu nasci concentrado! Finge que você tá tangente! Tangerina? É, tangerina! Finge que você é uma tangerina e vai atravessar a parede! Vai! Tá bom! Aí eu sou uma tangerina! Isso! Agora você tem que se destangerinar! Ai! Ah, não! Ai, eu tenho que levar esse tijolo pra ele aqui! Por quê? Ele pediu! Ai, meu Deus do céu! Você fala que você é um pokémon mau, mas você nem é! Ai, ele pediu! Porque eu acho que ele não conseguia mais pular! Por que as pessoas acham que você é mau, papai? Ah, não sei! Eu tenho uma aparência tão bonita! Eu sou mais bonito! Você sabia que a gente pode criar pernas? Eu já tenho pernas! Mas, filho, é que a gente pode esticar elas! Pode? Pode, mas agora eu não quero fazer isso! Pera aí, eu vou me alongar! Vai, perna! Cresce, perna! Cresce! Ai, eu não consigo! O meu tio me ensinou uma coisa, sabia? O quê? Você tá preparado? Aham! Fica parado! Tá bom, tô paradão! Sphinx, 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 Sphinx! Ai, não! 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 O quê? O seu rabo! A sua calda no meu nariz! NÃO! Você tá só sem um pouquinho! Não, 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 não! Agora eu vou colocar você no seu pior pesadinho! Eu não! 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 Uma semana curou o filho! Não! Não! Não, 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 não! Não! Por favor, para! Para, para, filho! Para, para! Não! Eu voltei! Filho? Tô indo embora! Por quê? Porque você falou que você não quer ficar uma semana comigo! Tô indo embora! Eu quero sim! Não, é que às vezes a nossa cabeça não deixa a gente... Não, não! Por favor, filho, não! Por favor, volta! Me solta! Tô bravo! Por quê? Por causa que... Por causa que... Ah, não! Eu vou ter que colocar ele num... Num pesadelo dele! Pera aí! Snow King! Você vai ter o seu pior pesadelo! Ah, não! Roubaram minhas colheres! Eu odeio isso! Eu tô bravo! E cadê minhas batatas? Ele tá chegando aqui e roubaram um pão de batata dele! O coitado do Snowbrow, filho! É o Snow King! Snow King! Quer dizer... Aqui, ó! Vou colocar ele mais de um pesadelo! Ah, não! Aula de matemática, não! Eu prefiro muito mais aula de artes! Onde eu posso usar minha casa... Não! Aula de matemática! Ah! Ai! É muito legal poder que arranja pesadelos dos pokémons, né, papai? Aproveita, pega essa câmera e vira youtuber também! Por quê? Pra você ficar fazendo ceninha, assim! Tá bom, vou começar a gravar! Fala, galerinha do YouTube! Aqui é o Dark Eye! E seja bem-vindo já mais um vídeo! E hoje eu vou trollar o meu pai! Vai trollar como? Porque eu tô na tua frente! Eu vou colocar você no seu pior pesadelo! Não! Não! Meu filho, não! Não, não! Mais duas semanas com ele, não! Não! Por favor! Para! Para! Para, por favor! Para! Para! Voltei! Ah, papai, eu tava gravando! Olha a câmera aqui! Eu que tava gravando! É claro que eu tava! Ah, é? Seu pior pesadelo! Ah, não! Não, não, não! Ir no dentista, não! Não, 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 não! Não! Dentista, não! Não, não, por favor! Não, 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 não! Ah, pronto! Ah, pronto! Ah, pronto! Ah, que foi? Oi! Não, não, não! Não, por favor, papai! Por favor, papai! Eu nunca mais te trollo com a câmera, eu prometo! Você jura? Eu prometo! Tô a câmera! Nunca mais faça trollagem com a câmera na sua frente! Se for pra me trollar, só se eu souber a trollagem! É, a gente combina antes! Ah, vamo logo, papai!